E aí pessoal, quem aqui também assistiu Shazam 2? Se você ainda não viu, fique tranquilo que eu não vou estragar nenhuma surpresa pra você. Mas se você já assistiu, então vem comigo e vamos falar um pouco sobre essa sequência incrível. Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para mais conteúdos como esse. Os poderes, vem pegar! Aí, calença! Para começar, vamos dar os parabéns para o Zegre, o ator que interpreta o Shazam. E para todo o elenco que mais uma vez nos entregou um filme divertido e emocionante. A história começa onde a primeira terminou, com Billy ainda tentando entender o que significa ser herói. E é claro, não demora muito para que ele se envolva em uma nova aventura. E desta vez, enfrentando as irmãs de Atlas. Pode até ser que eu não seja experiente que nem você, até porque eu não sou super velho. Mas eu já vi todos os Velozes e Furiosos, moça. O que mais importa é a família! E uma das coisas que eu mais gostei foi a evolução dos personagens secundários, como o Fred e a Mary. Eles tiveram mais tempo de tela, o Fred trouxe um pouco de realidade, pois acontecem certas coisas com ele que nos traz essa coisa de vida real. Já a Mary nos traz diálogo, o que anda faltando muito nos filmes. Todos os integrantes da família Shazam têm suas personalidades diferentes. E junto eles se completam. As cenas de ação com a família são de tirar o filme. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é a trilha sonora. Sério, ela é sensacional. É uma mistura de rock e pop que combina perfeitamente com o tom descontraído do filme. Mas agora falando sério, o que realmente me surpreendeu em Shazam 2 foi a mensagem que o filme passa. Não vou contar qual é, mas posso dizer que é algo importante para os jovens de hoje em dia. E o melhor é que essa mensagem não é dita de forma chata ou forçada. É criada na história de uma maneira muito natural. No entanto, nem tudo é perfeito em Shazam. Algumas cenas podem parecer um pouco repetitivas e já vistas em outros filmes de super-heróis. Além disso, alguns personagens, principalmente os vilões, poderiam ter sido melhor apresentados. Bom, eu poderia falar mais sobre o filme, mas não quero dar spoilers para quem ainda não viu. Então, se você é fã da DC e se gosta de filmes de super-heróis ou simplesmente quer se divertir, eu recomendo Shazam 2. Pois o filme é muito divertido e empolgante, com um elenco carismático e uma mensagem positiva. Se você gostou do primeiro filme, com certeza vai curtir essa continuação. Eu passei milênios em busca de um campeão digno e saber exatamente o que deve ser feito. E aí, o que você achou de Shazam 2? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não perca mais tempo. E se inscreva agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Até mais, pessoal!